Bota a nave. Ai, caralho. Eu acho que eu tô chamando aqui já. Será que ele não vai jogar? Eu acho que ele não vai jogar. 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 Ele vai jogar. Ele não vai jogar. Ele vai jogar. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Ele 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 vai jogar. Ah, ele vai jogar. 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 o corte. ele vai jogar. Bruno. a bola. ele vai jogar. a bola. a bola se perde. e olha. E olha. a bola. o jogador está caindo. o jogador está caindo. o goleiro. mandando o goleiro. subir para o goleiro. vai para o gol. o arvidar. O árbitro. o árbitro. o ar... o árbitro... Obrigado.